Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor, ao absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me e amava-me a Ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor, ao absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me e amava-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és ser tremendo. Amém.